A polícia militar, com a ajuda dos cães farejadores, apreenderam 2,5 kg de maconha em Sobradinho 2. Os militares receberam uma denúncia de que estava tendo tráfico de drogas ali pela região. A pessoa que fez a denúncia passou todas as características do suposto traficante e também do lugar que ele estava ficando, que era numa ponte de madeira. Os policiais foram então até esse lugar, quando a viatura estava se aproximando dessa ponte, o homem entrou no carro e fugiu. Durante essa fuga, ele começou a jogar as porções de maconha pelo caminho e aí ele só parou depois que andou por cerca de 1 km. Os policiais contaram aí com a ajuda dos cães farejadores, que encontraram todas essas porções de maconha que foram jogadas durante esse trajeto. O homem foi levado para a 13ª Delegacia de Polícia e agora está à disposição da Justiça.